Tem uma abobrinha sobrando aí na sua casa e você não sabe o que fazer com ela? Vem ver essa receita de salada de abobrinha crua. É muito fácil de fazer e fica super saborosa. Vou utilizar uma abobrinha e vou fatiar no mandolim para ficar bem fininha. Vou transferir a abobrinha para um recipiente, irei colocar uma colher de chá de sal e vou deixar descansando em cima de uma peneira por cerca de 20 minutinhos. A abobrinha vai desidratar e soltar um líquido e essa água será descartada. Vou transferir a abobrinha para um recipiente e vou acrescentar meia cebola roxa fatiada, cheiro verde picadinho, as raspas de um limão siciliano, um dente de alho amassado, pimenta calabresa a gosto. E para fazer o molho da nossa salada, vou utilizar um terço de xícara de chá de azeite, o suco de um limão siciliano, uma pitadinha de sal e uma pitadinha de pimenta do reino. Vou bater com um garfo até emocionar bem esse molho e vou regar sobre a salada. Você pode substituir o limão siciliano pelo limão tai chi. Conserve na geladeira por 30 minutinhos antes de servir. E aí, gostou dessa receita? Deixe seu like! Eu sou a Ju e sempre posto receitas por aqui. Me segue para não perder nenhuma novidade.